Fala meu povo galerístico, tudo bem com vocês? Eu não gosto de falar isso, mas todo mundo fala. Tem alguma coisa errada com a minha roupa, mas tudo bem. Eu estou aqui para dar um recado para todos vocês que se inscreveram no canal do Gória. Outro dia eu perguntei se alguém sabia alguma coisa que estava de errado com a minha máscara. Vocês acreditam que ninguém acertou? Ninguém acertou. É, peraí que a minha máscara está coisada. Eu vou arrumar e eu volto já. Momento. Tcharam. É, eu arrumei a máscara. Vocês perceberam que ela estava por debaixo do nariz. Agora está certo. Minha roupa está, sei lá. Peraí que eu vou arrumar a roupa também. Fala, de novo. É, você sabe quem está aqui? Aquele que vocês acham que é o Gória. Fala alguma coisa aí. Não, mas o vídeo é seu. Tá bom, já falou demais. E aí, povo galerístico, eu estou aqui para fazer uma revelação para vocês. É, esse cara que aparece nos vídeos que vocês pensam que é o Gória. Não é. Ele não é o Gória. Ele é um boneco que pensa que é um humano. Porra disso? Eu sou humano. É, eu que mando no canal. E vocês acham que é o Gória? Não é não. Sou eu. Sou eu que mando nessa bagaça. Eu que crio os vídeos. Eu que dou as ideias. Eu que faço tudo. Peraí que eu vou tirar essa máscara que ela está me incomodando. Hoje está complicado. É máscara incomodando. É o Gória mexendo o saco. Mas vocês estão aí do outro lado. Meu povo galerístico. Meu povo galerístico. Meu. Não seu. Meu. Bom. Eu estava aqui só para dar esse recado. Falar que o... Bom. Alguém enganou vocês. E não fui eu. Tá. Mas. Eu vou voltar no outro vídeo. E... Sei lá. Eu fiquei triste agora. Sabendo que vocês foram enganados. Mas. Para manter o padrão do canal. Eu vou deixar ele continuar aparecendo. Ok. 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 Eu vou voltar no outro vídeo de carrinho. Quero que vocês assistam. Falou povo galerístico. Visitem o blog. Quer dizer. Visitem o meu blog. www.doutorgore.com.br Fui. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto